Hoje é quinta-feira, dia de beleza e saúde, a gente tá cuidando da beleza e da saúde da sua boca com o nosso querido doutor Otávio Fonseca da Ortovip. Querido doutor Sorriso, nos orientando aí sobre a saúde da nossa boca, gengiva, mau hálito, dente torto. Tem um querido aqui que a gente já vai responder que ele mora em piquete, ele disse que tem 45 anos, é o Paulo, o dente tá torto, quer saber se só corrige com um aparelho, viu Luquinha? Pois é, o doutor separou pra gente umas imagens só pra mostrar o tratamento dentário de um paciente e olha a diferença que um sorriso faz no dia a dia da pessoa, né? Então aqui a gente vai entender tudo que foi feito, doutor, vamos lá. Vamos lá, esse aqui é um caso clínico onde foi tratado com uma multidisciplinar, né? Ou seja, foi usado ortodontia, clareamento, foi usado as facetas laminadas, né? O paciente, após o tratamento ortodôntico, já está em finalização, ele tem uma discrepância de tamanho, né? E de altura, que nós vamos fazer o quê? Aumento desse dente, porque ele já tem o encaixe ortodôntico dos dentes, já estão adequados, mas ele tem uma discrepância de tamanho, ou seja, o tamanho pra essa boca do dente é um pouquinho menor do que deveria ser. Então nós vamos mostrar a imagem seguinte. Mostrar outra imagem? Pra entender o... Aí, beleza. Ele já tirou o aparelho, né? Então a gente vê que o encaixe dos dentes está adequado na região posterior, só que aqui na frente tem alguns espaços, né? Aí seria a parte estética, isso, mas a parte de funcionalidade está perfeita. Está perfeita, né? A parte funcional está bem, ok? O que nós temos aqui agora é resolver a questão estética. Nós vamos fazer um clareamento, né? É indicado o clareamento pra esse caso, e vamos fazer as facetas laminadas em cerâmica. Vamos dar uma olhadinha como ficou? Olha a diferença, gente. É absurdo de ver só... Olha isso, Solange. O clareamento ajuda bem nessas questões, né? Mas olha que perfeição, parece de ator de Hollywood. O clareamento ajuda bem, né? Quanto tempo levou, doutor? O tratamento ortodôntico cerca de 24 meses e o tratamento estético cerca de 8 semanas, aproximadamente. E tem pergunta sobre manutenção, porque a gente fala, ah, demora uns 2 anos, depende do paciente. Mas tem uma manutenção depois pra pessoa fazer? Como é que funciona isso, doutor? A parte ortodonte... Isso, ortodonte. Tem uma manutenção que a gente chama de contenção, ou fase de contenção, após o tratamento ortodôntico, o paciente tem que ser acompanhado por pelo menos 5 anos pelo ortodontista. E funciona assim, ele volta, tirou o aparelho, coloca os aparelhos de contenção, ele volta após o mês pra ver a sua adaptação, 3 meses, 6 meses, depois uma vez por ano durante 5 anos. Mas é absurda a diferença, né, Solange? Tem mais uma fotinho também que eu acho que mostra bem isso, né, doutor? Aqui nós colocamos o quadro inicial com a indicação do tratamento ortodôntico, muitas vezes o tratamento ortodôntico não resolve todas as questões relacionadas ao problema de maloclusão, nesse caso mais estético, né, porque funcionalmente ele está bem, e aí a gente complementa o tratamento com a parte estética, que é com o clareamento e as facetas laminadas, né, então é as indicações do tratamento ortodôntico associado às outras disciplinas da odontologia. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que tem essas fotos aí, o Lê até pode ir colocando? O nosso querido aqui, que mora em Piquete, ele tem 45 anos, o Paulo, ele diz que tem os dentes tortos, mas ele não quer colocar aparelho, ele quer saber se tem outra maneira de corrigir esses dentes tortos sem ser com aparelho, doutor? É, eu preciso de uma avaliação, Sol, porque hoje existem outros tipos de aparelho, o Visalign, assim, que são placas que você vão trocando e vão movimentando esses dentes. É um tratamento um pouco mais complexo, porque depende 100% da colaboração do paciente. Se ele não usar as placas, ele vai fazer um investimento, e é um investimento até razoavelmente caro, comparados aos tratamentos convencionais com os aparelhos fixos, né, e então ele precisa colaborar. Obviamente que existe a indicação, precisa de uma avaliação clínica e observar qual é o caso do nosso ouvinte aí, para a gente poder ver se é possível fazer esse tipo de tratamento. Doutor, a gente comentou sobre 5 anos para a pessoa manter depois que estiver tudo certinho, né? Mas e as facetas? Exigem também alguns cuidados pós-colocar a faceta ou clareamento, ou não? Não, as facetas, na realidade, quando nós colocamos a faceta, é como se ela fizesse parte do dente, certo, Luquinha? Então, o que acontece? Ela vai ser um adesivo muito forte, não que ela não possa descolar, porque até o dente natural fratura, né? Mas a manutenção dela é a manutenção normal com a visita ao cirurgião dentista, que basicamente, nesse caso, é manter a higiene bucal adequada, para que se possa manter não só a saúde das facetas, vamos dizer assim, como de todos os dentes, né? Entendi. Só agora é incrível ver a diferença, né? Não, a diferença é incrível, né? Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta aí em relação ao aparelho. Tem gente falando de couve aqui, quando gruda a couve, como é que faz para tirar a couve, o que pode deixar o aparelho sujo? A gente já vai falar sobre isso, mas você sabe que quinta-feira também é dia de defender o consumidor, defender o nosso direito aqui, não falando nisso. Pois é, agora a gente vai ver como que ficou o caso do consumidor, que pagou mais de 1.400 na encomenda de uma escada, mas não foi entregue até agora. Você quer a justiça? Boa tarde, Solange, boa tarde, Lucas, e um boa tarde especial a você, nosso amigo, que sempre nos acompanha aí na tela da Band. Hoje nós estamos aqui com o Diego, com a dona Tatiana. São consumidores que foram lesados pela loja Emporio das Escadas, aqui no Jardim Motorama. A dona Tatiana, através de um trabalho que nós fizemos, viemos aqui com ela várias vezes, a Emporio das Escadas foi até a casa dela, fez a devolução do dinheiro, mas infelizmente no caso do Diego, que pagou 1.500 reais à vista, a loja tinha um compromisso na devolução do dinheiro no final do mês de novembro e até agora nada. Mais uma vez a gente se sente lesado por esse março que diz que vende escada, né? Mas até agora só recebe o dinheiro, não entrega nada pra gente. Não compre nessa loja. Você vai ser lesado com certeza, só quer pegar o seu dinheiro e não entrega nada. Infelizmente, eu como consumidora também não pude ajudar nem informar as outras pessoas que estão fechando aqui o contrato com ele. Que não caem no mesmo golpe, né? Exatamente, é muito chato isso. Nós vamos com eles até a fábrica pra ver se a gente consegue realmente, porque agora aqui percebe-se que eles já fecharam a loja de vez, né? Vamos ver se na fábrica a gente consegue uma solução pro problema do Diego, pra que eles possam fazer a devolução da mesma forma que fizeram pra dona Tatiana, através do trabalho do Você Quer Justiça. E se você também quer justiça, peço que envie teu e-mail para cristiano, arroba bandivale.com.br Vale a pena você defender o seu direito. Deixa eu dar um abraço, eu não sei o nome, produção ainda não me passou, mas de uma querida que ligou aqui, ela falou que perdeu a mensagem do dia, mas a Gabriela, nossa linda produtora, passou pra ela. Que gostoso isso, né, Luquinha? Pois é, né, Solange, linda demais, né? Tem uma pessoa de caça-pava. Vamos conversar então. Alô, boa tarde? Boa tarde. Oi, amigo, tudo bem? Tudo bem, quem tá falando? É o Lucas, quem tá falando do outro lado aí? Tudo bom, Lucas? Tudo bem, quem é? João. Oi, João, obrigado pela participação, amigo. Nada. Vamos conversar, pode fazer a pergunta. Então, eu queria que você falasse, é o doutor... Otávio. Doutor Sorris. Doutor Sorris, ele tá me ouvindo, né? Tô. Quer que eu baixe mais o som na TV ou tá bom? Não, tá ótimo assim, tá ótimo. Eu gostaria de perguntar pro doutor Otávio o seguinte, eu tô precisando muito fazer um tratamento, doutor, eu tô com uma série de problemas na minha boca, na minha gengibre e tá muito inflamado, não consigo fazer com que isso aqui desincha e desinflame os dentes. Me dói muito. Na parte superior eu tenho três dentes e na parte inferior eu tenho oito dentes. Então, isso me incomoda muito pra mastigar, tenho duas presas soltas, né? E incomoda muito e eu gostaria de saber o que eu posso fazer. Tá. A gente vai te orientar, sim. As faculdades de odontologia de toda a região tem um trabalho bem bom pra todas as pessoas, né? Que de repente não tem condições da contratação de um odontologista. Aproveitando a pergunta dele, doutor, ele disse que tá com poucos dentes em cima e poucos embaixo, a gengiva tá inflamada, acho que até por conta da mastigação, né? Isso daí pode gerar algum problema mais sério pra ele, né? É, a gente precisa ver se tá machucando, né? Se durante o ato de mastigar ele está provocando feridas ou tá pegando o dente na mucosa embaixo, enfim, aí precisa de uma avaliação clínica, é bom curar, sim. Acho que tem, dá pra cuidar bem, sim. Tem a faculdade de Taubaté, tem a Unesp aqui em São José, tem a Univap, né? Tem ele procurar melhorar as condições de saúde bucal dele que não deve ficar dessa forma. É, querido, só não deixa realmente dessa forma como você tá fazendo porque tem a tal da bactéria que causa endocardite, não é isso, doutor? Isso, se houver... Ela é... A bactéria que tá na boca, quando ela entra na corrente sanguínea, ela tem afinidades por alguns órgãos, dentre eles o coração, o pulmão, onde tem mais irrigação. E pode realmente se alojar numa válvula do coração e provocar uma inflamaçãozinha que essa inflamaçãozinha incendo no coração pode se tornar um problema mais sério, né? É, então assim, meu querido, tem aí em Taubaté, tem aqui em São José dos Campos, as duas cidades são bem pertinho aí de Caçapava, então elas têm um trabalho muito, mas muitos são orientados os alunos, eles são orientados por especialistas, então não deixa passar batido isso daí não, né, Luquinha? Pois é, só, e depois de todo o bafafá, o WhatsApp voltou a funcionar no início da tarde de hoje, quinta-feira, depois do Tribunal de Justiça de São Paulo ter concedido eliminar para que as operadoras deixassem de bloquear o acesso ao aplicativo. Segundo o relato aí dos usuários de todas as operadoras, né, já restabelecem aí o uso dos serviços de mensagens pelo WhatsApp, só que o que eu tô percebendo, o que a gente tá vendo também, é que tá um pouco lento. Não sei se tem condicionamento também, né, Solange, porque o pessoal que é viciado no WhatsApp deve estar matando saudade. É, mas vamos combinar, né, vamos combinar, não é pelo WhatsApp, não é nada disso, que a gente vive bem sem tanta tecnologia assim que a gente já viveu, é pela arbitrariedade, não é verdade? A gente vive numa democracia e engolir, ah, engole aí que a determinação tá dada e pronto, acabou? Ah, não é assim, tem gente que trabalha com WhatsApp, né? Estranho, né, Solange, muito estranho, mas esse poder, né, que é dado, né, é estranho demais. Bom, e o ex-governador Eduardo Azeredo é condenado à prisão. Você confere aí no próximo bloco. E agora, olha só, tem dicas pra você também no quadro Vida Saudável. Verão aí, calorzão, todo mundo passando o quê? Refrigerante a rodo. Você sabe o que ele faz com a sua saúde? Fica de olho, não falando nisso. Hum, você vai aprender, olha, você vai ficar até chocado, chocado do que você vai ouvir, viu? E com esse calor, gente, olha que carinho especial e refrescante que a gente vai receber agora. Oi, Sol, bonitinha, eu sou Sofia e esse é o Nato. E nós estamos aqui pra desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo pra vocês. Um beijo. Feliz Natal, um beijo. Sol, eu tô voltando com você aqui, o tempo tá muito anoblado. Kiss me out of your bearded barley.